E aí galera, tudo certo? Então, chegamos na fase 12 já do nosso go-kart, consegui trazer meu pequeno aqui para a oficina para dar uma olhada no novo troller dele, então né, tiramos ele da cama, veio até de pijama, coitado aí, colocamos ele sentado no projeto, vimos que ele ficou um pouco grande para o carrinho em relação a ele, ele tem 1,5m, vai fazer aí 4 anos, pesa quase 17kg, então né, é um carrinho que vai ficar bem bom para ele, resolvemos de encurtar um pouco esse projeto, no próximo vídeo já vai aparecer ele um pouco mais reduzido o comprimento dele, para ficar mais proporcional ao pequeno, então se o filho de vocês, o irmãozinho, para quem você estiver fazendo, for um pouco maior, deixa desse tamanho ou que vocês resolvem encurtar também, vocês ficam a critério de cada um né, lembrando também, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, aquele agradecimento aos nossos colaboradores, a RPM Pneus e a Metalúrgica Somar, o contato deles está sempre aqui na descrição dos nossos vídeos, junto com nossas redes sociais, então dá aquela seguida, aquela curtida e vamos ver o que fizemos para hoje. Então galera, curtiram aí o pequeno do Muriel montado na sua viatura, então assim ó, vocês não precisam ficar preocupado aí, a gente vai mostrar certinho como que a gente vai encurtar né, depois esse projetinho e como o Muriel esteve falando, se o seu pequeno aí, a sua criança é um pouquinho já maior né, pode deixar o projeto assim, vocês vão ver que não vai ter segredo, vai ser bem tranquilo aqui para mexer no tamanho do chassi né, vai ser bem tranquilo mesmo, então para esse vídeo, Daniel aí nosso câmera pode chegar mais próximo, a gente vai mostrar aqui ó, que a gente esteve fazendo uma ligação na parte da direção né, então já está sincronizado aqui ó, uma roda com a outra né, já ligamos isso aqui que é o primeiro passo para nossa direção e depois vamos ter que ligar mesmo o sistema do volante né, que é o que a gente vai ter que fazer, então aquela parte que a gente estava falando de encurtar o chassi, vai ser relacionado nesses canos aqui ó, o que que a gente vai fazer, próximo vídeo ele já vai estar feito né, a gente vai cortar aqui para desligar esse sistema que a gente fez do chassi né, e retirar um pedacinho aqui que a gente ainda vai ver como é que vai ser melhor né, mas vamos simplesmente reduzir, tirar um pedaço e soldar novamente, então bem tranquilo a redução que a gente vai fazer no chassi, então se a sua criança aí é um pouquinho maior pode deixar assim né, bem tranquilo vocês vão ver que não tem muito segredo fazer isso aí, então como é que a gente fez aí esse sisteminha de direção, a gente fez esse sistema aqui ó, todo com chapa né, de ferro, ela é uma polegada por um oitavo, que é a espessura dela, eu vou tirar esse lado aqui fora né, do go kart, para explicar melhor para vocês como é que é para fazer isso, vocês vão ver também que é bem fácil tá, isso aí qualquer um aí vai fazer em casa né, tem que fazer alguns furos na chapa aí, então já pode usar a sua furadeira que é o motor do projeto para estar fazendo aí os furos né, então tranquilo, vamos começar por essa chapa aqui que vão ser duas né, vai ter uma nesse lado e uma no outro que está aí, só precisamos mostrar a essa porque são duas iguais, então é a chapa que eu falei ali, ela tem uma polegada por um oitavo, que é a espessura dela, esse pedaço tem 100 milímetros de comprimento, 10 centímetros aí né, então como é que vocês vão fazer, vão escolher um lado dela, vão contar 17 milímetros tá, 17 milímetros e vão fazer uma marcação, aí vocês fazem um furo nessa marcação, esse furo no caso vai ser 14 milímetros né, então pode começar aí com uma broca menor e depois ir aumentando né, o tamanho da broca, 14 milímetros, porque essa furação 14 ela vai ser para colocar neste nosso parafuso, ela vai junto nesse parafuso que faz, que prende o cubo né, da roda dianteira, então furo 14 e vão pegar no outro lado da chapa, vão contar 13 milímetros, então é menos que no outro lado né, 13 milímetros, vão fazer uma marcação e um furo 10, então vocês vão fazer desse jeito ó, vão contar aí 13 milímetros e fazer uma furação 10, vocês tem que fazer isso nos dois lados tá, então fazendo os dois lados iguais, aí como é que a gente vai fazer então, reparem que foi tirado a porca aqui do parafuso né, desse cubo e aí o que que a gente vai fazer, colocar essa chapinha junto no parafusinho e depois vamos tá então colocando essa porca né, não tá colocando aí no lugar, é por enquanto ela vai ficar presa só pelo parafuso e a porca, ela já fica aqui no local, depois que a gente fizer o acerto completo dessa direção, o que que a gente vai fazer, a gente vai dar uma soldinha, vai grudar essa chapa no cubo da roda dianteira, então para ficar para sempre ali, afinal de contas ela não vai precisar tá saindo né, mais fora dali, simplesmente a gente vai deixar assim até fazer a regulagem certinho, então só encostei essa porca né, aqui, até vou dar um apertozinho já agora com a chave para vocês só ver melhor o movimento da direção né, então vamos tá apertando aí um pouquinho e como é que isso foi feito, vocês vão fazer claro nos dois lados, fazem nos dois, colocam né, vai ficar igual aí, a gente tem que colocar a direção reta tá em posição mais mais reta possível, as duas rodas e claro, o pessoal vai poder medir então o seu projetinho aí, como é que ficou, quanto que vai ficar de uma furação até a outra né. O nosso, o que que a gente fez, a gente pegou um pedaço também dessa mesma chapa, esse pedaço aqui ó, ele tem 40 centímetros e meio, é o comprimento dele tá, total, aí a gente pegou todos os dois lados né, a gente contou aí um centímetro, fez uma marcação e fez um furo 10, que é o mesmo furo que a gente fez aqui nesse lado da chapa né, então todos os dois lados, um centímetro, marca, faz uma furação 10 e vocês vão vir colocar aqui ó, e vão arrumar aí um parafusinho para furação 10 né, então parafuso 10, parafuso e porca. O interessante é que foram aquelas porcas travantes, essa nossa aqui é uma normal tá, que a gente tinha aqui, mas a gente vai colocar uma porca travante, que daí ela não vai sair fora com a vibração né, porque aqui é uma peça que a gente não pode apertar completamente, senão vai travar, então a porca travante permite isso, a gente aperta até um certo ponto e deixa ela ali, só encostado, sem estar apertando isso aqui tá, então dois parafusinhos aí desse, esse aqui é por volta de 15 milímetros ó, ele tem aqui de comprimento né, então vão estar colocando ele atravessando as furações aqui né, e vamos colocar essa porquinha aqui ó, então vocês vão fazer igual nos dois lados, reparem que eu não vou apertar ó, só vou deixar ela frouxa né, encostada aqui, e o que que vocês vão ter que fazer ó, então já aproveitando que a gente não soldou essas peças né, nos cubos de direção, aí a gente vai conseguir sim, tentar alinhar ele o mais alinhadinho possível, como se fosse preparar ele para já sair andando, colocar no chão e poder andar né, e daí o pessoal pode sim, tá regulando essas peças né, vão tá regulando se precisa, por exemplo, deixar ela mais pra cá, mais pra dentro, reparem que já desalinhou né, então esse nosso, para ficar o mais alinhado possível, vamos procurar o ajuste aqui ó, seria né, mais ou menos, ó, tô cuidando desse lado aqui, tô deixando ele alinhado, vou tentar regular aqui, o Muriel tá cuidando do lado de lá, tá mais ou menos Muriel? Tá mais ou menos. Então, bem assim pessoal, tá mais ou menos, não tá 100%, claro, conferido, vocês podem com a ajuda de alguma coisa para tirar a medida, ó, simplesmente medir pela parte aqui da frente dos pneus, quanto que vai atingir né, a medida e quanto que vai atingir por aqui, então procurem deixar medidas iguais, tá, tanto por aqui e por aqui, que vai tá a abertura igual da direção. Então, depois de fazer um acerto, tá, tentar deixar as duas chapinhas todas iguais, não vão deixar uma, claro, enroscando ali no pneu e a outra mais pra dentro, que isso vai ficar torto, tenta deixar o mais alinhadinho possível, tá, aí o pessoal pode sim pegar, liga a solda aí e já dá um ponto de solda nessa chapa para esse cubo aqui ó, dá chapa até no cubo de direção, dá um pontinho primeiro aí de solda, por exemplo, aqui onde é que eu tô com o dedo, faz isso nos dois lados e vão fazer o que ó, vão girar a direção e vão conferir aí se tá legal, né. Claro que o pessoal aí já pode, sobe em cima do go-kart, bota no chão, já coloca o pé por aqui assim, já sai andar, já vê se tá legal aí, se tá do jeito. Pau pega, cara. É, e depois, claro, pode dar uma soldinha um pouquinho melhor ali, então como eu falei pra vocês, essa chapa vai ficar pra sempre pertencendo a esse cubo da roda dianteira e a outra pertencendo pra aquele lado lá, né. Então vai ficar desse jeito, a direção já passa a ficar sincronizada, ó. Desse jeito. Só falta daí a gente fazer o sistema pro volante, né, pro volante conseguir controlar então essa nossa direção que já tá trabalhando junta e falta aí os pedais ainda, né, encapar o banquinho, mais alguns detalhes aí, vai tá roncando, né, Muriel? Já, já, vai dar pra ver o pequeno andar, se divertir, você se divertir também, vindo brincadeira dele, andar também no carrinho, tiro pequeno no pouquinho. É isso aí, tomar coragem, claro, pra você estar fazendo aí também um projeto de vocês, né. Então é isso aí que a gente tinha pra fase 12, né. Pessoal também que já estiver fazendo esse projetinho, manda a foto ali no Facebook, posta no Instagram, marca nós ali, vamos compartilhar o projeto de vocês. Beleza, galera. Então é isso aí, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e até a próxima.